Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre propostas para realçar o tradicional azul bebê nas unhas. Quem diria que as unhas azul bebê seriam um sucesso duradouro, diferente de tantos outros esmaltes pastel que vêm e vão como moda passageira. Mas elas têm se mostrado como as irmãs elegantes das unhas de leite de mirtilo, com sua tonalidade suave e sutil, que combina com todos os tons de pele e é perfeita para usar o ano todo. As vantagens não param por aí. As unhas azul bebê são versáteis e se adaptam facilmente ao seu estilo pessoal. Seja você uma adepta das unhas mais minimalistas ou das mais ousadas com desenhos e aplicações. O mundo da nail art é uma verdadeira fonte de inspiração, repleto de ideias criativas, tendências inovadoras e uma infinidade de cores e estilos. As possibilidades são infinitas. E as unhas azul bebê provam que o azul vai muito além do tradicional e pode ser um tom encantador e versátil para compor as mais diversas combinações. A elegância desse tom é suficiente para trazer sofisticação às suas mãos, sem precisar de grandes artifícios. Por outro lado, se você é uma entusiasta da ousadia, as unhas azul bebê oferecem uma tela perfeita para abusar da criatividade. Desenhos geométricos florais ou até mesmo adicionar glitter e detalhes em outras cores podem dar um toque único às suas unhas. A nail art é uma forma de expressão artística e individual, permitindo que você mostre sua personalidade e criatividade através das mãos. É também uma maneira divertida de estar sempre antenada nas tendências, explorando novas ideias e técnicas. Preparamos uma seleção especial de fotos de inspiração com diversas ideias de unhas azul bebê que irão despertar seu desejo de experimentar e ter um bom exemplo para levar na sua próxima ida ao salão de beleza. Agora, mergulhe no mundo encantador da nail art e deixe-se levar pelas possibilidades infinitas que as unhas azul bebê têm a oferecer. Inspire-se, crie e sinta-se linda e confiante com suas unhas em tons pastel, seja em ocasiões especiais ou no dia a dia. As unhas azul bebê vieram para ficar, e a arte de expressar-se através delas está ao seu alcance. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente vocês podem nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.